Olá, meu nome é Emily Santos, eu sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. A minha orientadora é a professora doutora Maria Hermínia Oliveira Hernandes. Bom, a minha tese, ela está situada na área de concentração artes visuais, na linha de pesquisa arte, design, processos, teoria e história. E o título da minha pesquisa é Artes em Diálogo, a produção de atos bucão para a Rede Sara. Bom, a pesquisa versa sobre esse artista e essa produção especificamente que ele fez para a Rede Sara, Sara Kutschek de hospitais, em parceria com o arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé. O que justifica o desenvolvimento dessa pesquisa? Já tem uma série de coisas sobre esse artista, sua produção e tal, principalmente na produção vinculada à arquitetura. Contudo, a gente entende que essa designação de integração arte-arquitetura muitas vezes minimiza o potencial criativo artístico nessa produção e nem sempre a perspectiva pela qual é desenvolvida essa pesquisa é a perspectiva do artista, geralmente é pelo viés arquitetônico. E, principalmente, os trabalhos que são feitos pelo viés arquitetônico não elaboram muito sobre essa produção específica para a Rede Sara. Então, a gente viu aí uma lacuna para preencher. Bom, existe também uma aproximação pessoal com a linguagem do artista, né, por parte dessa pesquisadora que vos fala e também entende-se que a intervenção artística que foi feita para o Sara, ela é muito específica e feita a partir da maturidade desse artista. Foi uma das últimas intervenções artísticas que ele fez. Bom, a gente tem duas hipóteses para o desenvolvimento dessa tese. A primeira é que o conceito de integração das artes largamente utilizado na literatura não é suficiente para descrever a produção desse artista, sobretudo aquela realizada para a Rede Sara. Então, a gente propõe um novo conceito, o conceito de diálogo das artes, entendendo que tanto a produção plástica de atos quanto a produção arquitetônica de lelé são entendidas como arte, e esse diálogo seria uma colaboração equivalente entre os dois campos, e não uma... não... não existe uma predominância entre um e outro, existe um equilíbrio. Bom, além disso, o resultado dessa colaboração também apresenta um índice de contemporaneidade que ainda não foi proposto, ainda não foi discutido. Certo? Bom, o objetivo geral desse estudo é verificar e ampliar as possibilidades de reflexão sobre a produção artística de atos bucão, focalizando nas realizações para a Rede Sara de hospitais, compreendendo como um processo dialógico, como a gente já disse. Os objetivos específicos, então, são levantar os principais aspectos da vida e obra do artista, compreendendo a sua atuação e o seu modo de operância, realizar uma revisão biográfica na modalidade integrativa, verificar os conceitos que envolvem a noção de arte contemporânea, focalizando a relação da obra de arte com o espaço e as manifestações que lidam com essa escala ambiental, e refletir acerca do diálogo estabelecido entre atos bucão e lelé para a produção artística das unidades selecionadas dos hospitais da Rede Sara, a partir da análise do processo projetual, visando compreender os aspectos que compõem essa colaboração. Bom, a gente se baseou numa série de autores, porque atos bucão é um artista que possui muita pesquisa já desenvolvida sobre ele, sobre seus processos artísticos, então a gente parte para uma revisão biográfica integrativa para verificar quais são as lacunas que existem, e a partir disso a gente começa a desenvolver a nossa tese. A gente tem cinco capítulos, sendo o primeiro deles voltados para os aspectos introdutórios, o segundo a gente trata do artista, atos bucão, e todas as suas questões específicas de modus operandi, etc. O terceiro capítulo falamos dos conceitos que embasam a questão da associação entre as artes, tendo integração, síntese, diálogo, e falando um pouco também das artes das manifestações contemporâneas. O quarto capítulo a gente fala da produção do Sário, especificamente da relação dialógica, e o último capítulo são as considerações finais.